Olá, salve, salve, radar no ar, chegando na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TV e também pelo nosso site. No programa desta quarta-feira, véspera de feriado, a gente tem rock em alto e bom som com a banda Válvula Red no nosso palco. Ainda conversamos sobre a terceira edição do Dash Games e existe uma matéria sobre o mercado dos games aqui no Rio Grande do Sul. E também tem agenda para o feriado e para o final de semana que está pintando por aí. Então vamos começar com música da Válvula Red. Então, bora de som, rapaziada. Válvula Red 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 Válvula Red